Boa noite, dou neste dia E tenho um cantar bem rico Em tempo de pandemia Cantam os dois cantadores do pico Vou cantar, ter alegria A porventar este espaço Pois nestes tempos de pandemia É o manco a todos um abraço Vou cantar neste meu plano E agora canto depois Já se passou mais de um ano Que não cantámos os dois Mas cá temos dos nossos lados E os dois Vemos cantar Eu sei que temos destreinados Mas a canteria vai continuar Oh, é rico É dos pesados E canta Que maravilha Mesmo nestes tempos fechados Ele ficou na sua querida ilha E cá vou puxando os meus lados E mais uma vez E mais uma vez a cantar Eu fiquei aqui fechado Mas já em poucos dias Vou embarcar Ele aqui Não fez quesilha Recordou tempos antigos Ficou longe da sua família Mas nunca lhe faltou os amigos Neste tempos Nestes tempos Que temos amor verdadeiro Os amigos Os amigos São muito bons Mas a família Está primeiro Ele aqui Teve os seus brilhos Teve horas De seus afetos Mas nunca se esquece Dos seus filhos Da mulher E dos seus netos E isso Eu tenho a certeza Porque todos Temos afetos Mas vivemos Com a natureza É bom gostar É bom gostar Dos filhos Dos garidos Dos netos É bom gostar Ele é homem Que sempre brilha E tem um corpo E tem um corpo bem forte Tem um corpo aqui na ilha E o coração Na América do Norte Eu não sou um homem forte Te dou minha opinião Te dou minha opinião Mas fui à América do Norte A minha vida A minha vida Ser da minha razão O Henrique É eu primeiro E eu sempre Que lhe dou guarida Na América ganhou Muito dinheiro Mas foi o pico Que lhe deu a vida Pelo gestos Que estou a ver Tu podes cantar a puro O pico O pico Me veio nascer Mas a América Que me deu o futuro Quando estás lá Tu tens magia Tens tristeza Tens alegria Mas lá não Se passa um dia Que não te lembres Da tua freguesia Isso até Eu quero crer Eu quero crer Porque a vida É um mistério E dizem que Antes não nascer Mesmo à porta Mesmo à porta Do cemitério Mesmo à porta Do cemitério Música E é um amigo Amigo pesado Amigo pesado Mas é na prainha Que tem a igreja Onde fostes Onde fostes Batizado Gosto de cantar ao teu lado Gosto de fazer Gosto de fazer Meus enganos Gosto de fazer A prainha eu Fui batizado Fui batizado E há mega tempo Vens americanos Escuta bem O que eu te digo Eu aqui Eu aqui Te digo A CIDADE NO BRASIL E cantamos que maravilha Nós nascemos para honrar A nossa querida ilha Nós nascemos para cantar Por isso seguimos em frente E se eu nasci para honrar Canto para honrar toda a gente A cantar tu és bastante Eu nesta quadra dedico Tu és mais um imigrante Que honra a ilha do pico Eu canto e não canto nada Canto não Vejo nada escrito Mas há muita Gente honrada Que tão bem honra Muito o seu pico Eu te digo A sorrir Tu que és homem De coragem Sei que estás Quase a partir Desejo-te Boa viagem Este dia Foi um sucesso E tive Sempre coragem Eu já tenho O meu regresso Marcado na Minha passagem Escuta agora A pergunta minha Mesmo sem máscara E sem luva Diz-me lá Se a tua vinha Este ano Tem muita uva Todos os anos Ando Para lá e para cá Com esta sorte Que Deus me deu Este ano Já que tive cá A minha Vinha Encheu Enrique Tem suas Qualidades E gosta Muito De estar Aqui Digo-te Se a tua Mulher Tem saudades De Enrique A estar A ti Estou aqui E não Sou rei Todos os dias Vejo a minha janela Se ela Tem saudades De mim Eu não sei Mas eu tenho Saudades Dela Eu pinto Eu pinto Minha aguarela Para a mulher Para a mulher E para o senhor Se tu tens Saudades dela É porque lhe tens Um grande amor Ela foi A minha esposa Te dou Minha A opinião Há quarenta e dois Anos Ela repousa Dentro do meu coração Fazes bem Aqui os teus planos E cada um Faz o que quer Aguentaste Quarenta e dois Anos Sempre com A mesma Mulher Não creio Que me queres Dar castigo E vamos Para a frente Para o resto Foi sempre A mesma Mulher Comigo Porque sempre Fui um homem Honesto Este povo Não se retira E agora Tu me chamaste Tu não costumas Dizer mentira Mas agora Me enganaste Eu sei que És bom rapaz E não tiras O teu recreio Mas Sebastião Diz-me Quando é que vais A mercada Dar um passeio Enrique Digo sem destem E o povo Digo o que disser Vai ser pronto Ano que vem Se Deus e Nossa Senhora quiser E espero Que não haja engano Nestes tempos Tão gordinho E se fores De lá Para o ano Leva o faria Contigo Escuta bem O que eu te digo Escute e vê Esta miragem O faria Pode ir comigo Mas é sem lhe Pagar a passagem Pagar a passagem Está-se vendo A olho nu Eu também Isso acredito Se ele não pagar Pagas tu Pois tu és Um homem rico Eu com isso Contente fico E até Te dou valor Eu não sou Um homem rico Mas sou Um rico senhor Vão ir lá Oxalá Oxalá Isto não É uma Quimera E se vocês Forem lá Eu estarei À vossa espera Oh cantador Do meu lado Escuta sempre O que eu te digo Fico-te Muito obrigado Sei que és O nosso amigo Eu não sou Homem de fama Não E sou Homem de quimera Mas tenho lá Carro e cama Passeios Comida À vossa espera És dos homens Abundantes Eu canto E faço barulho Como tu E muitos imigrantes Vocês são O nosso orgulho Eu trabalhei Eu trabalhei duro e forte Por isso Deus me deu valor Nasci na Prainha do norte Mas sou um fraco Cantador Nós mostramos Nossos valores E gostamos Contente De vico Nós podemos ser Fragos cantadores Mas somos Os melhores do pico Nós não somos Dos piores E para a frente Assim convém Eu sei que Semos os melhores Só porque não Há mais ninguém Eu ergo aqui O meu canto Num sentimento Profundo E qual foi O meu espanto Eu não levo Isto a fundo Peço ao Senhor Espírito Santo Que dê saúde A todo o mundo E eu aproveito Este espaço Com todo o meu amor Profundo Nesta cantiga Neste abraço Que levo Sempre maribundo Mas quero Mandar um abraço Aos quatro cantos Dos dois Escuta Ó Jorge Sebastião Nestas horas Nestas horas Abondantes Dá-me um abraço De mão Que é dado Nestes instantes E levou Meu coração Me dá um abraço Me dá um amor